Em defesa da verdade, vocês sempre vão me ver falando e defendendo a verdade Se fosse uma coisa contra o Valber Virgulino, eu estaria na defesa dele se fosse uma fake news Então meu compromisso é com a verdade e com as mensagens que eu defendo O movimento dos sem terra marcharam pacificamente do domingo até a segunda Entregaram uma carta de reivindicações, como qualquer outro movimento Ontem à tarde eu estava com os professores, com os municípios que não pagam o peso Um direito que está sendo reivindicado O MST entregou uma carta ao INCRA solicitando sementes, solicitando condições para plantio Solicitando que os assentamentos, os acampamentos se transformem em assentamentos São acampamentos que já estão em processo na justiça há algum tempo Então ninguém foi ocupar, invadir terra de ninguém, vocês não viram isso Vocês viram o movimento pacífico, inclusive lembrando o Eldorado dos Carajás em 1996 Quem leu o panfleto, teve a preocupação de ler e averiguar para manter a verdade Percebeu que não era, não se tratava de nenhuma ocupação Então a verdade, ela precisa ser restabelecida Vocês lidam com ela todos os dias E eu sei que vocês têm um compromisso de restabelecer essa verdade Ele pediu o impeachment do governador João Azevedo Ele alega, inclusive, que o governador cedeu carros oficiais No caso, para transportar um dos integrantes do MST E também uma escola de ensino integral Não sei qual foi a relação que o MST conversou com o governo Mas certamente, como qualquer outro governo O movimento solicitou um local para passar a noite E o governo deve ter dado A democracia requer de cada um de nós Como semana passada eu estava com ele numa mesa Dos servidores públicos com o Valben A democracia exige essa convivência Então o Valben exagerou na dose na sua avaliação? Ele não exagerou na dose Valben mentiu Valben fez feio na política Que é quando a gente distorce a verdade para favorecer a gente O que nós queremos é um Brasil com democracia E com capacidade de diálogo De um governo sentar com empresários, com trabalhadores E a gente poder chegar a defender pautas Que um ceda e o outro ceda O PT está lá para que a gente possa fazer a boa política E a boa política, inclusive na Assembleia Legislativa É a gente dialogar e sentar numa mesma mesa Que tenha adversários como Valben Virgulino Para defender aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para a Paraíba Quer dizer que a senhora não vai assinar o pedido de impeachment De forma nenhuma, porque nem cabe Valben assinou o pedido de impeachment para Bolsonaro Ele deveria estar preocupado com que o governo dele deixou o rastro que ele deixou no país Então se alguém precisa de impeachment, nesse momento se chama Bolsonaro Então se alguém precisa de impeachment, nesse momento se chama Bolsonaro Então se alguém precisa de impeachment, nesse momento se chama Bolsonaro